Olá exclusivas e exclusivos que me seguem no canal, aqui é Elícia Moraes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, me fala aí como vocês estão, deixa nos comentários, tá tudo bem? Que Deus abençoe a casa de vocês, a sua família, que proteja todos aí ao seu redor, ok? Bom, gente, como eu prometi no vídeo anterior, vim trazer agora a Super Up, que tá com essa capa linda, com a Isa, olha que lindeza, gente! Ela que tá fazendo comercial aí direto do Garnier, né? Então, eu vim trazer pra vocês a Super Up da campanha 7 e 8 da Denilus, Lembrando que a Super Up só está valendo para o Rio de Janeiro por enquanto, gente, por enquanto! Calma que vai chegar aí em vocês, de outros estados, tá bom? Bom, gente, aqui é o novo hidratante protetor com cor, tudo em um pra todas nós, Isa, viu? É ela que tá falando aqui, gente! Então, vamos dar uma espiada nessa revista, que eu não vi ainda, tô vendo aqui com vocês. Aqui tá, em média, Excellence Creme, é uma excelente tintura, né, gente? Recomendadas aí até no salão, ela é em creme maravilhosa, tem várias cores, como vocês podem ver. Aqui é a linda Thaís Araújo, né, falando do Casting Creme Gloss também, que é outra tintura, ok? Tem disponível essas cores aqui, tá devagarinho pra você dar uma olhadinha, ok? Aqui é o que contém nela, tá? Tá falando direitinho. Aqui também tem um QR Code pra você testar a sua cor, ok? Bota aí no seu celular e você aponta a câmera do seu celular aqui e você pode testar a sua cor, ok? Bem legal essa experiência. Aqui voltamos com a Isa, né, mostrando o protetor da face, mais o protetor rosto. Ô, boca, né, que a gente tem que proteger mesmo, gente, porque o sol tá cada vez mais quente, o buraco da camada de ozônio cada vez maior, então cada vez mais temos que usar protetor, tanto na pele do corpo como no rosto. Aqui também são protetores, cores diferentes, média morena e negra, clara, média morena e negra. Tá aqui as meninas para demonstrar as cores, né? Tá aqui também a água micelar, que tem dois jeitinhos, que é o tudo em um, limpa, profunda e suave, que purifica, uniformiza e reduz marcas. E aqui é com vitamina C, que limpa, demaquila, hidrata e uniformiza. Ih, Lícia tá gaguejando, ô Jesus! Faz isso não, isso aqui tá repetindo. Aqui são máscaras maravilhosas, que Lícia ama, tá R$16,90 cada. É aquela máscara que você usa uma vez só, a máscara facial em tecido. Aí você escolhe vitamina C, carvão detox, romã, camomila, chá verde. Você vê qual que você quer e qual é pra sua pele, né, gente? Misto, oleosa, seca ou insensível, pele desidratada, pele oleosa com brilho, pele oleosa com manchas. Então, você vai vendo qual que identifica melhor aí pra você. Protetor diário, né, esse é o sem cor e aqui tá demonstrando o com cor. O V Defender, que eu tô louca por um desse, nunca consigo a minha cor, que a minha cor é média, né? Aqui, meu cachorrinho latindo, não vou tirar o som não, vou deixar. Aqui é a linha pro rosto, Revitalift e alurônico, dia, noite. Aqui é o Serum, então você olha direitinho aí. Se você quer a revista, arroba Alice Moraes Oficial, eu mando pra você dar uma olhadinha melhor, ler, ver se serve pra sua pele direitinho, ok? Aqui continua água micelar, continua hialurônico, outras partes, né? Aqui ensina como é que se usa a máscara direitinho de tecido. Essa é a máscara facial preenchedora, com ácido hialurônico também. Aqui é outra linha, Revitalift, cuidado. Todas elas vêm com FPS 30, tá? E aqui também é Laser XR, Revitalift. Tudo é antidade, tá? Todas elas. Essa é indicada pra mais de 50, essa é indicada pra mais de 40. Mas aí você vê o que a sua pele está precisando. Às vezes você tem 40, mas tem uma pele de 30. Você tem 50, mas tem uma pele de 60. A gente não sabe. Então, você tem que estudar a sua pele e ver qual o melhor. Aqui são algumas águas micelares. Aqui são os BB Cream. Aqui a água micelar também que tira aquela maquiagem mais difícil, a prova d'água. Ela retira com facilidade. Aqui é o Magic Retoque da raiz, tá? Ela sai rápido, mas também tem bastante aplicações. Aqui a máscara pra você estar usando à noite, duas vezes por semana, que refina a sua pele maravilhosa. Aqui também é uma linha pra cabelo, shampoo, condicionador, creme pra pentear. Tudo com ácido hialurônico também, água hialurônico, né? Muito bom, muito bom mesmo. Ácido é pro rosto. Aqui é hidra hialurônico, que é pro cabelo. As cápsulas também que renovam os seus cabelos, dá brilho. Vamos lá. Aqui é o cicatro e renove pros cabelos também. Aqui é o camuflo instantaneamente, olheiras, disfarça olheiras. Esse aqui é da Maybelline, né? Vamos ver. Super Stay Matte aqui pros lábios. Maravilhoso também. Tem uma duração muito boa. E você tá ganhando uma água micelar, ok? Aqui, ó, tá ganhando uma água micelar na compra de dois ou mais produtos da página 30 e 31. Aí você ganha a água micelar, ok? Aqui, dica, vamos ver. Super Stay 24 horas também. Você passa, um lado é o bálsamo, o outro lado é o batom líquido. Muito legal. Aqui também são batons líquidos e também tá ganhando água micelar, tá vendo? Na compra de dois ou mais, 32 e 33. Se você compra, você ganha a água micelar. Aqui é a prova d'água ou lavável. Maybelline é a máscara, tá? Ela parece ser bem legal, gente. Muito boa, ela é bem fininha, ó. Deve deixar os cílios bem alongados mesmo. Aqui é um mini palette de sombras. Lindo também, você pode escolher a sua cor preferida. Muito bonito. Tattoo Brown, pra sobrancelha, ela sai. Você aplica, espera e ela sai, ó. Retira depois, fica certinha a sua sobrancelha. Aqui é o Tattoo Deline, delineador também. Que é bem pigmentado. Delineador bem pigmentado. Aqui, deixa eu ver, é o alta cobertura. É a alta cobertura da base, tá? Uma base de alta cobertura. Super stay. Deixa eu ver aqui também. Ilumine as áreas estratégicas do rosto, para destacar. Ah, iluminador cremoso. Ó, tem duas tonalidades, rosadinho e médio. E aqui também tem um kitzinho, ó. Ganha um matte Ink City Founder na compra de um produto Super Stay, mais um iluminador. Aí você ganha um batom. Legal, um batom matte. Aí, ó. Tem promoções também na Super Up, gente. Aqui é uma base líquida, um precinho, tá bom? Fit Me, da Maybelline New York. Aqui é um corretivo. Aqui são blush. Aqui pó compacto. Tem várias coisas. Tem o translúcido também, que é ótimo, né, gente? Eu tenho translúcido muito bom. É maravilhoso. Aqui são as máscaras Colossal, né? Ela tem a prova d'água super filme e também lavável. Delineador. Todo ele da marca Maybelline New York, tá, gente? Aqui é o Cajal com ultra intensa por 12 horas em apenas uma aplicação sem borrar, escorrer ou desbotar. Viu? Bem legal. E aqui também Dê Colossal Gel com fórmula em gel também de pigmentada e macia. Proporciona até 24 horas de duração com cor intensa sem borrar ou transferir. Poxa, que legal, ó. De 24 horas. Show! Aqui, deixa eu ver. Máscara também, ó. Bem fininha. É bom esses pelinhos bem fininhos, gente. Quanto mais fininhos, melhor pra alongar. Eles são maravilhosos. Tá dizendo aqui, perfeito. Ganha um Cajal marrom na compra de uma máscara Total Temptation. Ó, limitada a 500 unidades. Ô, meu Deus. 500. Glória a Deus. Aqui, mais uma máscara também, pra vocês darem uma olhadinha. Batons. Os batons também são muito pigmentados. Olha na boca das meninas. Eles são muito bem pigmentados e as cores são lindas. Eu adoro cores, assim, escuras. O vermelho, então, vocês sabem, né, gente? Que eu amo vermelhão. Aqui, também é um batom líquido, mate, maravilhoso. Esse foi aquele que a Super Up deu pra gente, assim que a gente se tornou. Que a gente recebeu a revista, né? Juntamente com a caixa. Esse aqui é lápis pra sobrancelha. Aqui são os esmaltes. Vários esmaltes da Colorama. Chiquérrimo. E, por fim, esses dois kits aqui. Água micelar efeito mate. Máscara de argila. E o BB Cream por R$ 81,75. E esse kit 2 ganha necessaire, né? Água micelar e alurônico 200ml. Revitalítica e alurônico. Serum 30ml. O V Defender protetor solar de 60 por R$ 208,70. Tá ganhando a necessaire. Muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem comigo. Ative o sininho e faça bastante comentários. Um beijo pra você. E até a próxima. Lembrando, arroba aliciamoraizoficial é o meu Instagram. Beijo! Tchau!